Sabe quem acabou de dizer que é um grande fã do Clubhouse? O chefão do Instagram. Vamos falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir também no Instagram, que é arrobaJosme e no Clubhouse também é Josme. A gente já falou aqui várias vezes sobre o Adam Mosseri, né? Ele é o CEO do Instagram, ou seja, é o cara que tem toda a mente por trás ali do aplicativo, ele que manda nas estratégias e nos rumos do aplicativo como empresa, né? Pois bem que algumas vezes ele já falou ali abertamente sobre seus competidores, como o TikTok e empresas fora ali do ecossistema do Facebook. E ele andou fazendo elogios muito bonitinhos sobre o Clubhouse. Inclusive, ele mesmo já deu pinta por lá, já tem seus 5 mil seguidores e olha o que ele disse sobre essa ferramenta nova. Geralmente, essas empresas de tecnologia são super cheias de dedo, muito receosas ali em falar de concorrência e tal, mas o Adam Mosseri é muito transparente. Vira e mexe, ele fala do TikTok como concorrência, elogia o que os caras fazem e tal, também enaltece suas próprias ferramentas. E agora, ele também, que é usuário de Clubhouse, já tem tratado ali essa ferramenta como concorrência. Você acha que um Clubhouse poderia ser um concorrente do Instagram? Ao meu ver, são plataformas completamente diferentes, né? Um é uma plataforma de fóruns de voz ali, que você conversa e troca ideias ao vivo, e a outra é um empilhado de coisas. Mas a gente fica pensando, né? O Facebook, você pode ver esse vídeo aqui nesse card, já encomendou sua própria versão do Clubhouse. Como é que seria se o Instagram tivesse uma ferramenta dessa, que você pudesse abrir salas ali para conversar e trocar ideias? Você usaria esse tipo de parada? Fica o questionamento. Não duvido nada que num futuro próximo, o Facebook tendo essa ferramenta ali no seu ecossistema, também jogue no Instagram, né? A vantagem que o Instagram teria sobre o Clubhouse, é justamente que ele já tem muito mais usuários fixos ali na plataforma, enquanto o Clubhouse ainda está em ascensão, né? Só no iPhone e só por convite, mas ainda numa ascensão muito pequena, perto do que o Instagram já tem estabelecido juntamente com o Facebook. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e a gente troca uma ideia, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sucesso e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! 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 Tchau!